Bom dia, meu polito brasileiro e estrangeiro. Demorei, mas cheguei, gente. É problema de saúde, né, gente? Como ontem eu tava dizendo a vocês, eu tava com a rinite atacada e ontem eu fui parar no consultor pra tomar o ar pro nariz de eu respirar. Aí eu tomei esse remédio, fiz soro no nariz, tomei injeção na veia. Recordei um pouquinho mais tarde e vim fazer esse vídeo aqui pra vocês. Mas eu tô bem melhor. Graças a Deus. Dormi, acordei, mas o Senhor me soltetou, me deu força. Amém, a você. Eu vim trazer um vídeo simples aqui, como eu gosto de trazer vídeo, falando sobre minha saúde, cuidando da minha saúde, como deve-se comer, né? Não entra muita coisa na receita porque não tenho essa condição. Mas eu vou mostrando o que eu posso a vocês, meu povo lindo brasileiro. Ó, melão e quatro novinho uva da preta. Vou começar a comer uma frutinha. Mais uma bruta. Que legisla é essa que você... É poeira. Eu vou lavar a roupa. Vou usar máscara, cada cheiro do sabão maciante. Quando eu falo a Renan, assim que tal. Mas eu tava indo com máscara. Um dia para os meus seguidores. Também. E eu já me deixo em todas. E é isso aqui. Hoje eu tô comendo essa frutinha. Vou começar a tomar meu cafezinho. Hoje o meu alimento vai ser cuscuz, com queijo e presunto. Pedacinho assim, sabe? Minha dieta sim. Hoje termina assim. Eu comecei a arroz, sabe? Mas... Eu vou... Comer a arroz, tá legal. Até eu vou fazer o exame. Vou fazer essa semana. Já fiz o elétrico ontem. Tive o objetivo. Hoje eu fui. Tirei o elétrico do coração também. E agora eu vou fazer a ultrassom do coração. O negócio desse. Minha pessoa fica... Esse já tá ficando alto. É muito alto no tratado, sabe? A infriedade. Eu tendi a admitir. Não. Mas eu vou repreender em nome de verdade. O problema da infriedade é quando eu fico com qualquer coisa. Sentindo qualquer coisa. Me entra aqui a infriedade, não. Medo. Aí a pressão sobe um pouquinho. Mas é assim mesmo. O Senhor, meu Deus do céu. Eu já tenho meus problemas. Ainda vê esses problemas. Mas eu tô aqui firme e forte. Conversando com você. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor cuida de mim. E é assim. Nunca cai, gente. Nunca se joga na cama. Eu tô fazendo um vídeo pra você. Se você não se jogava na cama, né? Não sente qualquer coisa. Eu não. Não me jogo. Eu peço a força a Deus. Porque mais como a gente se joga na cama, O problema piora. Aí. Eu fui a semana toda. O vídeo pra vocês com. A gente tá atacado. E o ar. O ar pouco. Eu entope tudo aqui. Eu tava tomando remédio. Tava afogando. Mas dentro tava entupido. Tampando o meu ar. Mas foi o jeito de ir pra opa. É uma bombinha. Aliviou meu pulmão e tudo. Graças a Deus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. E tô aqui. Fazendo vídeo pra vocês. Conversando com você. Não desiste. O que você faz. Continua. Como eu aqui, né? É um vídeo. Pra muitos pode ser peixe. Pra mim não é peixe. É um vídeo que eu venho aqui na frente. Conversar com vocês. Né? Me ajuda. Me extrai. Minha mente. E me dá força. Olha que o meu remédio também. O médico falou pra mim. Que o meu remédio é fruta e comida saudável. Realmente é. E o meu segundo remédio. Primeiro lugar é Jesus, né? E o meu segundo remédio. É eu fazendo um vídeo. Conversando com vocês. Credita? Eu me sinto muito bem. Que eu me jogar. Ficar parada. Eu vi um pensamento negativo. Então eu me sinto bem aqui. Se fosse eu não ia fazer vídeo, né? Que tá se recuperando. Mas eu tô aqui fazendo vídeo. Eu tenho roupa pra lavar, gente. Eu sou aqui, meu marido. Eu tenho que fazer minhas coisas tudo pouco, gente. Pra vocês verem. Eu dia de sábado trago vídeo de arrumação de casa. Gente. Comida não. Dia de sábado vocês sabem. Arrumação de casa é ok. Eu vou lavar roupa. Vou fazer posta e cama arrumada. Entendeu? Porque hoje é mais leve e não vai dar pra eu tá, sabe? Pela poeira agitando pra não piorar. Paulo comprou um remédio. Já falta. Tô tomando esse remédio. Depois eu vou mostrar pra vocês antes de acabar o fim. Um remédio bom. E sempre barato. Né? Aqui agora, gente. Cuscuz. Mostrar a vocês. Ó. Meu cuscuzzinho. Bora comer cuscuz. Brasileiro. Que o baiano, o Brasil gosta. Vou jogar um pouquinho de leite aqui, ó. Que eu mornei. Que eu gosto de cuscuz bem... Deixa eu ver o que vocês têm. Bem com leite. Assim. Aí uma coisa. Eu botei ele em um pouquinho de sal. Né? Sal no gosto. Muita coisa não. E ontem eu comi um pão inglese. Desse que Paulo comprou. De fatinha. Mas não foi coisa. Cheguei com uma fome na roupa. Aí eu esquentei o leite com um pouquinho de nescau. E coloquei. Tomei. Fui comi. Botei um remédio. Fui deitar. Aí. Mas eu não como. Eu não quero. O que eu come é um pão. Vai ser um pão que é legal. Aí eu vou ver que a gente... Não, eu vou ver que a gente... Pô, pra ter banana ali que ele trouxe da feira. Mas não vai dar tempo, gente. Então, aí a manteiga acabou. Mas tem ali comprado. Isso. Contei muito. Ai, ai. Aí. Necessitando. E é isso aqui. Um cafezinho brasileiro gostoso. Acho que foi meu menino ou meu marido que chegou ali. Um cafezinho brasileiro gostoso. Maravilha. Maravilha. Olha aqui, gente. Pensa de um cafezinho que eu já gosto assim. É eu. Maravilha. Hum. Maravilha. A receita que eu fiz ontem não tava com nada. Mas ainda vou trazer pra vocês direitinho. Vou prestar atenção no vídeo. Vamos tomar um cafezinho. Olha que maravilha. Eu já tomo café de dia. Vou tomar tirando o sono. Minuto. Depois eu tomava. Tem que ser bem fraquinho. Eu achei esse leite maravilhoso. Café maravilhoso aqui, gente. Café de açúcar. Canal do Enladeirado. Tá tarde, gente. Esperando o vídeo pra vocês tarde. Me desculpa aí, mas... Vimos vídeos aí pra me ajudar. Vimos? Eu não vou demorar muito. O pessoal tá logo. Vou te dar um pouquinho pra lavar o bote. Hoje é sabadão, hein? Hoje é dia de fazer as coisas, sabe? Vou me dar um pouquinho pra lá. Tchau. 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 Hummm... Delícia! É... É... Só sabe... É... É pra fritar o meu. Já daqui, né? Não esqueci. Agora eu posso, que... Já foi. Você sabe, né? Que todas as moleque aí... É, eu esqueci. Hummm... 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 Se você for ver meus vídeos lá, eu não tinha nem olhado meus vídeos. Eu tinha olhado poucas coisas, gente. Porque... Eu não falava quente, mas não falava bem. Hoje eu fui apresentar no grupo da senhora... A senhora não. Grupo de Arrografia. Eu não tenho o interior lá no sapo, pai. Eu não abenço. Deus se fez presente. Uma igreja pequena... Você sente a... A presença de Deus. Nós usamos a pregadora. Usamos a levita. A senhora não tem o sapo. Eu não tenho o sapo. Eu não tenho o sapo. Não tem o sapo. Eu fui comprar o sabão. O namoro agora. Uhum. E o milho do passarinho, pai. E o milho do passarinho. Tu botou pra ele? Eu vim. Ele tava com fome. Meu marido. Vou comprar o sabão. E o milho do passarinho. Vai na vida, gente. Olha você. No bebê de saúde, você pode botar um potassinho de creme, de preso e de preso. E se não vai comer, ele tá acelerado, não é? Então, vai um pouquinho de café. Hoje é tarde, eu quero me limitar que eu vou fazer as coisas. Tem aquele peito da galinha encostando a carne que sobrou, vou assar no neguinho. E aí, eu vou fazer o açúcar. Eu tirei o açúcar aqui. Eu vou fazer o açúcar, eu tirei. Eu vou botar mais leite. Um pouquinho, gente. Esse açúcar, esse açúcar, eu não gosto de nada. Eu vou pegar leite aqui, viu? Com licença aqui. Pra me limitar azia. Aí, eu tenho que colocar um pouquinho de leite assim. Vou serrar aqui, porque eu não sei quantas horas tem de gravada ali. Deixa eu ver. Bora tomar café, de novo. Esse café é simples, maravilhoso, com cuscuzinho, bem fritinho. Queijo, um um batalho de queijo, um batalha de queijo, um presento dentro. Queijo, sal, gosto. A gente gosta de pusco e doce, né? Eu também gosto Mas você fazer de tudo pra comer assim é bem melhor Hummm Ô meu pôr-de-lhe-lhe-lhe-lhe Esse é esse vídeo aqui pra vocês, né? Que o Jesus abençoe Guarde, proteja, livre dos maus Em nome do Senhor Jesus Encerra na frente dessa fruta aqui, ó Essa banana da terra, bonitinha E aqui o trabalho, agora eu vou cuidar da vida Vou lavar roupa Depois eu vou soltando os vídeos pra vocês aí, né? É três vídeos Vou lavar roupa Devolver um café, né? Aí vem dar roupa Depois eu vou fazer posto de cama, né? No final da semana eu fiz de casa Vou fazer de cama, arrumar meu quarto Que tá precisando Trocar o lençol, né? Um solinho, porque eu vou assim botando Mas já tá idiado já E é isso aqui Que o Jesus abençoe Que o Jesus abençoe Proteja, livre dos maus Em nome do Senhor Jesus Nunca faltará nada na mesa de vocês Em nome do Senhor Jesus Guardando vocês sua família Bora tomar café Esse café sempre brasileira Que Deus permitiu Pra mim e pra vocês Em nome do Senhor Jesus Tchau, meu povo lindo Brasileiro Já fui estrangeiro Deixa o seu like Se inscreve no meu canal Me ajude aí Tchau, tchau 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 Tchau